Vamos lá, todo mundo faz isso. É normal, é só pagar, vamos embora. Pagar. Próximo. Próximo. Vini, você sabe o código do preservativo? Qual o tipo? Tamanho P, ereção prolongada. Quê? Tamanho P, ereção prolongada. Atenção gerente, compare-se ao caixa 1 para informar o código da cam... Tamanho P, ereção prolongada. Oi, tudo bem? E aí? É isso aqui? Esse código aqui eu sei esclare. Essa é a primeira vez? A gente promete, hein? Obrigado. Próximo. Quem é, cara? Não. 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 Obrigado.